Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma hora do exercício. Agora nós vamos continuar com a prova de 2014 do Enem, com uma questãozinha um pouco complicada, de um tema que as pessoas costumam se enrolar um pouco, justamente a genética. E a questão diz, no heredograma, esse esqueminha aqui, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética, um tipo raro. Quando o cara fala que o tipo é raro, você já assume que, se não houver indício de que a pessoa tenha, possa ter doença, você assume que ela é homozigota e que ela não tem. Exemplo, essa mulher aqui, esse cara aqui, essa mulher aqui, não existem indícios de que essas pessoas possam ter na família algum caso, então você assume que ela não tem, homozigota não tem. de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, como sempre, pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Letra A. Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Ela aparece em ambos os sexos? Ela tem. Ele tem. Ele tem. Ela também. Ele e ela. Aparecem em ambos os sexos. Mas, mas, presta atenção, presta atenção, vou pegar um verde aqui, presta atenção, olha esse casal aqui. Eu tenho uma certa pena dessa mulher, coitada dela. Dez gestações, dez filhos. Não deve ter sido fácil para ela. Então, olha para eles aqui. Cinco mulheres. E todas as cinco mulheres têm a doença. E nenhum dos cinco homens têm a doença. Cara, para isso acontecer por acaso, num caso de autossômico recessivo, ou, desculpa, num caso de autossômico dominante, isso é muito pouco provável. Isso aqui é bem pouco provável. Todas as mulheres e nenhum homem, por acaso, assim, então, autossômico você já começa a suspeitar que não é. Então, o casal catra aqui, você já supõe que a doença não seja autossômica. Não é autossômico. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. E você vê aqui, o pai realmente não está passando para os filhos. O pai não está passando para os filhos. Mas, isso não é justificativa. Se ele é recessivo ligado ao sexo, isso significa que os homens têm muito mais chance de ter do que as mulheres. Por quê? Porque o homem vai ser XY e a mulher vai ser XX. Então, como a recessividade só se expressa em homozygose, para a mulher ter, ela precisa ter esse afetado e esse afetado também. Para o homem ter a característica, só um cromossomo precisa ser afetado. Então, a doença recessiva ligada ao sexo aparece muito mais em homens do que em mulheres. É o caso, por exemplo, do daltonismo. Então, você já corta também. Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos velhos. Ele se embolou inteiro aqui. Primeiro, como não tem como a pessoa ser heterozigota em uma doença do Y. Justamente como a gente está vendo aqui, existe um Y apenas. Se tiver dois, o fato daquele alelo ser recessivo ou dominante é a menor das preocupações. Isso é uma outra síndrome, uma outra pira, outro problema. O que ele quis dizer é para te confundir. O recessivo é o caso, recessivo autossômico, é o caso em que a doença é transmitida de pais heterozigotos para os filhos. Se eu tiver um homem assim, uma mulher assim e tiver um filho, se você nunca viu esse losango, ele significa que o sexo não é conhecido. No caso, não interessa o sexo. Se tiver uma criança afetada de pais não afetados, você supõe que a criança seja homozigota recessiva e os pais sejam heterozigotos. E aí a criança recebeu esse aqui e esse aqui. Não é o caso, nenhum casal aqui é não afetado com um filho afetado. Então, não é também. D, dominante ligado ao sexo. Pois todas as filhas de homens afetados também apresentam uma doença. Imagine esse casal aqui. Ele é afetado, ela não é afetada. E aí existe uma menina. Vai ser afetada ou não vai ser afetada? Se o gene for dominante ligado ao sexo, ela vai receber um alelo normal da mãe. E vai receber um alelo afetado do pai. Eu vou botar uma barrinha embaixo aqui. Se ele for dominante, isso aqui é o que basta para ela ter a doença. Aparece? Ou se aparece? É justamente o caso dos aspirantes a casal catra. Todas as meninas têm a doença e nenhum dos meninos tem a doença. Por que os meninos não têm a doença? Porque eles recebem justamente o Y, que não tem problema nenhum. Então, você vê muito mais em mulheres do que em homens. Em compensação, quando a mulher tem, olha só, essa mulher aqui, heterozigota. Ela vai... Tem um cara aqui e aí duas possibilidades. Ela pode passar esse ou esse para o filho. Se ela passa esse aqui, o cara é afetado. Que nem esse carinha aqui. Se ela passa o outro, ele não é afetado. E a mesma coisa para a mulher, para a filha mulher. Então, a resposta fica sendo a letra D, de dominante ligado ao sexo. Por que não poderia ser a letra E, de codominante autossômico? Porque ele é codominante. Lembra lá da primeira lei de Mendonco? Codominante significa que eu tenho dois dominantes se expressando ao mesmo tempo. Como é que o cara vai ser doente e saudável ao mesmo tempo? Então, isso aqui é sem perna e cabeça. Não tem como ser codominante. Não tem como a pessoa ser saudável e doente ao mesmo tempo. Ou ela é uma coisa ou é outra. São casos mutuamente excludentes. Então, codominante aqui, o cara botou só para dar um medo em você. Fala, caraca, velho, eu não lembro o que é codominante. Resposta, então, fica mesmo a letra D, de dominante ligado ao sexo. Se você está vendo a genética pela primeira vez, bem-vindo, não se assuste. Vai lá no site, existem outras questões mais fáceis para você olhar. Se você já está meio calejado disso aí, continue estudando, não desanima. Se você acertou, parabéns. Dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha no Facebook. Põe o site nos favoritos e até a próxima.